E ao correr dos dias Ele foi crescendo e ganhando vida Enquanto eu sofria Meu intercorido Junto a minha cela Hoje tem altura Junto a minha janela Só uma diferença Entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora A palma da mão é assim, ó Tchau, 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 tchau Segura Vejo em seu tronco Se for parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Soga sua ceiba Te levanto ao norte Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traía Por isso a matei E agora só tenho Sua companhia Meu intercorido Junto a minha cela Hoje tem altura Hoje tem altura Em minha janela Só uma diferença Entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.